Olá, boa noite. Voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer já embarcou para São Paulo, onde participa daqui a pouco da cerimônia de premiação da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, a Anamaco. O evento homenageia fabricantes e atacadistas do setor. Ao vivo de lá, o repórter Pablo Mundim tem mais detalhes para a gente. Oi, Pablo, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Eu falo do local do evento, onde logo mais às 20h45 acontece a cerimônia de premiação dos fabricantes e atacadistas de material de construção. O setor de varejo de material de construção é responsável por 9% do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil. Nos últimos meses, o setor tem acumulado crescimento de 8%. Aumento nas vendas e também na geração de emprego. No mês de julho, foram gerados 19 mil postos de trabalho, segundo o Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. O presidente Michel Temer é um dos convidados da cerimônia de premiação e deve chegar logo mais no evento que acontece aqui no Espaço das Américas, em São Paulo. Eu volto com você, Roberto. Muito bom, Pablo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. Estamos na Semana Nacional do Trânsito e o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco que houve queda de 27% nas mortes no trânsito nas capitais brasileiras em seis anos. Entre os tipos de vítimas, as mortes de pedestres foram as que mais caíram, uma redução de mais de 40%. Para o Ministério da Saúde, essa queda pode ter relação com um aumento na fiscalização e avanços na legislação, o que inclui aí a Lei Seca, que trouxe regras mais duras para quem é pego dirigindo depois de beber. A nossa equipe preparou uma reportagem sobre algumas destas mudanças e sobre ações da Semana Nacional do Trânsito. Vamos acompanhar. A cada ano, cerca de 45 mil pessoas morrem no Brasil por causa de acidentes de trânsito nas vias e rodovias do país, o que gera um custo para os cofres públicos, como em atendimentos no Sistema Único de Saúde, de mais de 50 bilhões de reais. A Semana Nacional de Trânsito é realizada anualmente com a ideia de mostrar para a sociedade os danos causados por esses acidentes e evitar que sejam feitas novas vítimas. Mas que a gente conscientize as pessoas de quanto a nossa medida, a nossa atitude pode reduzir os acidentes e, consequentemente, as lesões e as mortes. Nós desejamos reduzir em 50% as mortes no trânsito nos próximos anos. Mas para que isso ocorra, é fundamental que a gente possa levar essa consciência. Porque não adianta leis mais rígidas, não adianta multas mais caras, se nós não podemos chegar com a consciência de que o veículo pode ser uma arma, e uma arma letal na mão daqueles que não o utilizem com responsabilidade. A campanha quer possibilitar mudanças de atitudes dos motoristas e tem ações em todo o país. A ação é para evitar condutas que podem causar acidentes, como o teclar enquanto dirige, alta velocidade e a mistura álcool e direção. A lei seca que entrou em vigor em 2008 é uma das medidas para reduzir a violência no trânsito. Nesses 10 anos, a fiscalização ficou mais intensa e hoje a tolerância de álcool no organismo é zero. Se for flagrado com uma quantidade, mesmo que mínima, da utilização de álcool, ele terá imediatamente a capacidade de dirigir proibida. Isso é muito bom. O seu veículo pode ser retirado pela uma pessoa habilitada, efetivamente habilitada, que conduzirá o veículo, mas a CNH do condutor que estava embriagado é retida naquele momento até para proibir que ele dirija. E no caso, se ele tiver conteúdo alcoólico, que a lei considere como delituoso, ele vai ser conduzido para a delegacia e terá que preencher todos os requisitos da abertura do procedimento legal cabível. Em Brasília, cerca de 800 crianças da rede pública de ensino assistiram a uma aula sobre educação no trânsito. Porque educar é a melhor forma de prevenir. Esse é o motivo da gente escolher exatamente crianças que moram em próximo, que estudam em próximo a rodovias federais, né? Porque a gente verifica que boa parte dos acidentes acontecem nessa proximidade, né? Essas crianças são agentes vulneráveis dentro do trânsito também. Então a ideia é a gente fazer com que essas crianças trabalhem como agentes multiplicadores, levando esse conhecimento, e a gente saber que essas crianças vão ser futuramente também motoristas, né? E plantar essa sementinha nelas. A pequena Sofia, de apenas 7 anos, já tem na ponta da língua um dos ensinamentos. Eu aprendi que a criança só pode ir no banco da frente com 10 anos ou com 11. A minha mãe não dirige. Aí, quando a minha mãe tá do lado, de vez em quando, meu pai também mexe no celular na hora do trânsito. Na hora do trânsito, andando, a minha mãe fala pra ele não mexer, aí ele para de mexer, porque uma vez ele quase bateu o carro. E agora um alerta. A Receita Federal chama atenção para o risco de mais de 700 mil micro e pequenas empresas serem excluídas do Simples Nacional. São empresas que devem cerca de R$ 19,5 bilhões em impostos. No total, mais de 700 mil responsáveis por micro e pequenas empresas foram notificados por estarem devendo ao fisco. Quem não regularizar a situação será excluído do Simples Nacional, regime simplificado de pagamentos de tributos, a partir de 2019. Se ele houver a exclusão, realmente, ele passa a ser uma empresa tributada no lucro presumido ou lucro real, né? Empresa de tributação normal e isso, consequentemente, vai aumentar a carga tributária, vai aumentar as obrigações excessórias e vai onerar bem mais a empresa. Segundo a Receita Federal, estão sendo cobradas dívidas previdenciárias e não previdenciárias de micro e pequenas empresas, com a Secretaria da Receita Federal e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O valor das dívidas este ano é de R$ 19,5 bilhões. O contribuinte terá prazo de 30 dias para regularizar os débitos após receber a notificação. Todas as informações podem ser encontradas no Centro Virtual de Atendimento na página da Receita Federal. No nosso portal do Simples Nacional ou no Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal, ambos na internet, é possível, mediante senha, o próprio contribuinte, o dono da empresa, acessar. No caso, o contador não tenha ainda o feito. Então, lá estará disponível o ato declaratório, listando todos os débitos, seja na Receita Federal ou na Procuradoria, que estão motivando essa possível exclusão no caso de não regularização. Hoje, mais de 5 milhões de empresas estão no Simples Nacional. São empresários como José Erivaldo, que há sete anos administra esta lanchonete em um shopping no centro de Brasília. Entre um café e outro, José diz que prefere não deixar dívidas com fisco. Segundo ele, as despesas com encargos dobrariam se não estivesse no Simples. E manter o negócio seria inviável. Se eu pagasse a líquida atual de uma grande empresa, realmente era difícil você ser um pequeno empresário. Porque, mesmo sendo simples, a gente paga aí entre 2 e 3 mil. Se fosse uma grande empresa, com certeza, dobrava ou triplicava esses impostos. Então, você optar pela simples é bem mais prática, por pequeno empresário. E olha, para quem gosta de um cafezinho, vejam só. O Brasil terá a maior produção do grão de toda a história, com quase 60 milhões de sacas. A estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O terceiro levantamento da safra 2018 de café deve resultar em colheita 33% maior que a safra passada em número de sacas. Das quase 60 milhões de sacas de café, quase 46 milhões são do café arábica, considerado um café fino e nobre devido à sua complexidade de aroma e sabor. Já o café Conilon, mais utilizado nas misturas e no café instantâneo, deve alcançar 14 milhões de sacas. De acordo com a Conab, o resultado positivo é fruto de boas condições climáticas e do avanço tecnológico na produtividade do setor. Nós vamos ver agora, aqui no mapa, os estados que mais produzem café no Brasil. Minas Gerais é o maior produtor, com 31,9 milhões de sacas. Já o Espírito Santo produz 13,5 milhões de sacas. O terceiro maior produtor nacional é o estado de São Paulo, que produz 6,2 milhões de sacas. Os estados do Sudeste são, historicamente, grandes produtores desse grão. Mas um destaque, veja só, está no norte. É o estado de Rondônia, que vem produzindo cada vez mais. Em 2012, produzia pouco mais de 10 sacas por hectare. E hoje, chega a quase 31 sacas por hectare. E para fechar esta edição, uma notícia sobre os esforços do Brasil para a preservação marinha. Uma portaria publicada hoje institui, 31 de julho, o Dia da Baleia Franca. A data homenageia a baleia Sunset, resgatada com vida após encalhar, em 2003, no litoral de Santa Catarina. Devolvida ao oceano, ela foi novamente avistada, 14 anos depois, em 31 de julho de 2017, já com filhote. As baleias francas são essas que você vê nas imagens. Podem atingir mais de 17 metros de comprimento. E a característica mais marcante são os calos no topo e nas laterais da cabeça. A assinatura da portaria ocorre quatro dias depois de uma vitória do Brasil na Comissão Internacional da Baleia, que se reuniu em Florianópolis, Santa Catarina. Na ocasião, o Brasil e mais 41 países agiram para manter o embargo à caça comercial à baleia em todo o mundo. Nós ficamos por aqui, mas você pode continuar com a gente. Tem muitas formas. A nossa programação está ao vivo no site da NBR. Você acessa todas as reportagens no nosso canal no YouTube e também é possível seguir a NBR no Twitter. E olha, tem ainda o WhatsApp. Anote o número e mande as suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.